Música Kelly Pickler voltou ao palco pela primeira vez desde a morte de seu marido, Kelly Jacobs, após 14 meses do ocorrido, ela cantou uma música que escreveram juntos em um concerto especial no Rima Auditorium de Nashville em homenagem a Patsy Kline. Kelly Pickler cantou Teu Moia, a faixa título de seu álbum de 2013, que abre e fecha com um refrão condizente com o show tributo, às vezes eu choro à noite barra caiu em pedaços com Patsy Kline barra man quantas músicas soam como isso. Barra mas essa é apenas a mulher que eu sou antes de começar a música, Pickler dirigiu-se brevemente à multidão. Ela observou que foi sua primeira vez no palco em algum tempo de acordo com o Cetlist FM, ela não se apresenta publicamente desde 2019, e expressou sua profunda admiração por Kline. Ela é uma grande razão pela qual me apaixonei pela música. E Pickler também falou sobre Jacobs, que morreu por suicídio em fevereiro passado, aos 49 anos. Meu marido e eu escrevemos essa música juntos há mais de uma década, disse ela. A última vez que estive aqui no auditório Riman foi com ele em um encontro noturno, e sei que ele está aqui conosco esta noite. Pickler manteve amplamente sua privacidade desde a morte de Jacobs, embora tenha divulgado um comunicado em agosto passado, dizendo. Uma das lições mais bonitas que meu marido me ensinou foi em um momento de crise. Se você não sabe o que fazer, não faça nada, apenas fique quieto. Eu escolhi seguir seu conselho. Ela continuou agradecendo a sua família, amigos e apoiadores pelas inúmeras cartas, ligações e mensagens que vocês enviaram para mim. Isso realmente tocou minha alma e está me ajudando a superar o momento mais sombrio da minha vida. Como muitos de vocês me disseram, todos vocês estão em minhas orações. Tchau. 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 Tchau.